Olá, meu nome é Odete da Página Caribeira. Hoje eu vim mostrar para vocês como utilizar o gabarito estojo meu ao ao. Então, como vocês sabem, o gabarito vem com a folha de apoio, mostrando o que é cada parte desse gabarito que compõe. Então, hoje eu vou precisar para vocês a fazer isso. Para fazer ele, nós vamos precisar riscar uma vez esse, uma vez o rostinho, uma vez o nariz, uma vez a parte das pernas. Aqui com vocês, hoje eu vou riscar esse aqui só para mostrar para vocês como é que faz, riscar a bochechinha. É muito fácil, muito simples. Então, nós vamos pegar aqui, né? E vamos botar embaixo o EVA da cor da bochecha, a cor que você quer a sua bochechinha. Colocou, vai vir com o palitinho e vai riscar. Se você não estiver conseguindo enxergar, pode riscar com o lápis se você for... Se você for sombrear, né? Fazer a pintura. Então, aqui eu vou pegar, vou recortar. Simples, ó. Quem anda é o EVA, não é a titura, corte reto. Então, lembrando, nós vamos precisar de uma dessa, um nariz, o nariz eu bolei, eu botei no ferro de passar, deixei estufar. Só isso. O nariz, um rostinho, parte da frente e o corpo. Então, vou pegar, vou tirar daqui e vou começar a fazer para mostrar para vocês. Primeiro, vamos sombrear a peça. Vou pegar um giz pastel, esse giz pastel que eu estou usando hoje é da Pentel. Ele também você acha lá no site www.atelierfabipalioto.com.br. Lá você acha esse giz pastel. Então, eu vou pegar, ó, e vou sombrear. Com esse umedecido que é rápido. Ficou mais rápido, tá vendo? Eu vou sombrear a parte da frente. E nós riscamos ele assim, não é? Nós riscamos ele assim. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai sombrear só essa parte aqui da cabeça. Não precisa você sombrear o restante do corpo. Porque ele vai ficar na parte de trás. E aqui eu só vou sombrear as orelhas. Por quê? Porque em cima ainda vai a outra parte do rostinho, né? Onde eu tenho o cabelinho. Então, sombreia aqui. Vou sombrear aqui atrás. Depois eu vou mostrar o porquê. Também só das orelhas. Tá vendo? Separo. Venho aqui. Com a bochechinha também. Quando eu sombreio, eu não sombreio assim. Eu vou fazendo movimentos circulares. Que é pra dar o efeito degradê. Vamos lá. Tá vendo como eu tô fazendo assim, com o dedo? É pra dar esse efeito degradê na peça. Aí, a cabeça vai sombrear todinha. Aí, o que você vai fazer? Agora, vamos pra montar. Você vai pegar o seu cachorrinho. Tá assim? Você vai virar. Você lembra que você sombreiou a orelha pra lá de fora? Você vai botar ele aqui. Você vai vir com a cola. Essa aqui é a cola instantânea. Essa aqui é uma cola em gel. Né? Vem dela de várias marcas, mas essa aqui é em gel. Você vai colar a parte do pezinho. Você vai pegar a cola, ó. Vai fazer aqui. E vai colar. Passar a cola aqui. Vai ficar assim. Tá vendo? Só aqui nessa partezinha aqui. Você vai vir com essa outra parte. Você vai colar em cima. Aperta. Aí, depois, você vai levantar essa parte e vai passar cola. Tá vendo? Passar cola. Aí, você colou. Certo? Vai vir virar ele agora aqui, ó. Virou. Já tá a parte da frente. Vendo? A parte de trás tá aqui. Né? A parte da frente do colher é essa aqui. Aí, você vai virar pra você poder fazer. Porque ela vai ficar assim. Aí, você vai virar isso aqui. Virou. Aí, você vai pegar a cola e vai passar aqui. Não passa nesse cabelo aqui de cima, não. Vai passar só aqui. Passou. Vira. E você vai colar, encaixando certinho naquela base. Tá vendo? Como é que ficou? Aí, agora, você vai pegar aqui, vai pegar o focinho dela, do cachorrinho. O dele, né? Colar ele. E você vai... Colar ele. Colar ele. Colar ele. Com o olho adesivo. Também, você encontra olhos de adesivos lá no site da Fabi. E vou colar ele aqui. Venho com... O nariz, já vou colar aqui. O nariz, lembrando, como eu bolei, eu só vou passar cola onde? Na pontinha. Que é pra não tirar o boleado que a gente já fez. Segurou. Aí, o que você vai fazer? Vamos fazer... Pegar a caneta e vamos fazer o risco do olho. Fazer os cílios. Não vou fazer muito, porque esse aqui eu vou fazer um menininho. Vou fazer a sobrancelha. A sobrancelha você faz do jeito que você quer. Eu vou fazer essa minhoquinha. Venho com o outro lado da caneta e faço os pontinhos da sobrancelha. Fazer, né? Agora, nós vamos pegar de novo o lencinho umedecido. Ele úmido, ele facilita, viu? Por isso... Esse é aquele... Que limpa bebê mesmo. Lencinho umedecido. E vou passar na bochechinha dele. Botar um rosa mais clarinho. Só pra dar o efeito mesmo de saúde no nosso cachorrinho. Ó. Já tá indo. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar... Velcro. Com a cola quente, eu vou passar aqui, onde eu vou colar ele. Peguei um pouquinho só e vou ver onde ele vai estar. Essa aqui é aquela parte crespinha. Vou pegar e vou encostar aqui no nosso... Na parte de baixo, eu vou apertar. Que é pra poder fazer a marca. Apertei. Quando eu apertei, aqui já ficou a marca. Então, eu já sei aonde. Eu vou colar a outra... Parte do nosso... Velcro. Que é aquela parte mais macinha. Vou colar. Já tá colado. Tá vendo? Então, eu vou deixar ele fechadinho aqui, que eu vou fazer agora o que eu quero ainda aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer um massinho... Pra gente... Enfeitar o nosso cachorrinho. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um retângulo de qualquer tamanho. Né? Esse aqui... É seis... Por três. Vou colar aqui, ó. Fiz aqui. Vou colar uma... Uma tirinha de meio centímetro. Tá vendo? Colei aqui atrás. Eu vou usar a parte da frente, que você que vai ver acontecido. E aqui, vai ser colado desse jeito. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó. Vou dobrar uma vez. Duas vezes. Três vezes. Vou fazer essa dobra. Venho aqui. Enrolo. Mais uma vez. Passar um pouquinho de cola agora. Colo instantânea. Venho aqui. De novo. Pra vocês poderem ver. Dobrou uma vez. Dobrou outra. Dobrou outra. Dobrou. Segura. Venho aqui. Enrolo. Vou colocar mais uma volta. Mais uma volta. Se precisar. Então, venho aqui. Seguro. e corto. E corto. Passar mais um pouquinho de cola. Um pouquinho. Poxa. Segurou. Isso aqui vai ser uma gravatinha borboleta. Ficou um pouquinho maior. Você vai. E acerta. Se você quiser fazer uma menininha. Você pode cortar com aquela tesoura escalope. Né? Que também tem no site da família. E eu vou colocar aqui. Porque ele vai ser um menininho. Então, eu vou colocar perto do pescocinho dele. Tá vendo? Desse jeitinho. Aí, o que que eu vou fazer? Vou dar um pouquinho de luz no narizinho dele. Então, eu vou pegar uma tinta óleo. Eu gosto de botar aqui no vidrinho. Vou pegar só um pouquinho da tinta óleo. Descarregar um pouco da tinta. Venho aqui. E vou passar aqui. Pra dar uma luz aqui no nariz. Uma luz aqui também nas perninhas dele. Né? Na orelha ainda não. Por quê? O que que eu vou fazer? A orelha não tá assim? Em pé? Então, só que esse eu não quero colar ele em pé. Por isso que eu pintei a orelha. Por isso que eu fiz a sombra desse lado também. Então, eu vou aqui pertinho da sobrancelha. Bem pertinho do pinguinho de cola. E vou colar ele aqui. E o outro lado, a mesma coisa. Eu quero ele com as orelhas abaixadas dessa vez. Tá vendo? E ficou assim. O nosso cachorrinho. Eu botei a casourinha em linha abaixada. Mas você pode fazer a casourinha em pé. Tá vendo? Aí você aqui, você coloca. Criança coloca lápis, borracha, né? Coletinha. Tá vendo? Dá bastante coisa aqui. Tá vendo? Um ótimo presente para o dia das crianças. Tá vendo? Fica tão fofinho. Então, eu fiz esse. Lembrando que foi com o gabarito. Meu au au. Então, eu fiz esse. Fiz um modelo menininha. Esse modelo menininha, como é que eu fiz? Tá vendo aqui atrás? Eu colei um elástico. Para poder fazer, para colocar ele no caderno também. Eu vou pegar aqui um caderno. Mas esse aqui foi feito com um caderno um pouco maior. Então, eu vou botar aqui. E vou ver por causa do caderno. Ele vai ficar desse jeito. Tá vendo? Fiz esse. E fiz um menininho. Com a orelha em pé. Tá vendo? Esse aqui eu fiz com EVA atualhado. Olha a diferença. Olha como fica bonito. Tá vendo? E ficou assim. Então, uma ótima dica agora para o Dia das Crianças. Vamos aproveitar. Gostou, gente? Tem esse gabarito lá no site. No www.atelierfabipalioto.com.br Lá você vai encontrar muitos outros gabaritos. Lembrando, toda semana tem vídeo no canal. Toda quarta, lá na página Atelier Fabio Palioto do Facebook, tem uma live. Tem lives criativas. Mas, ensinando a utilizar de formas diferentes o gabarito. Não há necessidade de ser só como o gabarito é feito. Você pode misturar gabaritos e transformar em outras coisas bonitas. Então, gostaram? Entra no site. Lá vocês vão encontrar gabaritos, tesouras. Tudo para ajudar, para enriquecer ainda mais o seu artesanato. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Curtam o vídeo. Comentem. Isso é importante para o crescimento do canal. Para que a gente possa trazer cada vez mais coisas bonitas para vocês. Tá bom? Obrigada. Na descrição do vídeo vai ter o link para vocês acessarem. A página do Facebook minha. E também o site do Atelier Fabio Palioto. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até a próxima.